Hoje eu vou te ensinar a fazer uma costelinha suína na panela de pressão, daquela que fica desfiando, suculenta, com aquele molhinho gostoso no fundo. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer uma costelinha suína na panela de pressão. Ela é simples de se fazer. Lógico, precisa esperar ela cozinhar e a panela de pressão é importante para esse processo, mas eu vou te ensinar todo o passo a passo para deixá-la muito saborosa. Porque normalmente as pessoas põem cebola, alho, tomate, pimentão e acabou. Eu vou te ensinar a colocar alguns temperinhos a mais para deixá-la mais gostosa. E uma coisa importante, eu já te ensinei a fazer outros tipos de costelinha, inclusive com barbecue e tudo, dá uma olhada aqui em cima. Mas essa é aquela costelinha que ela vai sair desfiando, ela não é assada, ela é cozida. E toma cuidado que tem um monte de gente que fala, hoje eu vou te ensinar a fazer uma costelinha assada na panela. Não é na panela, na panela não se assa. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é ligar aqui o meu fogão, deixar aquecer essa panela, porque tem duas formas de fazer essa costelinha. Você pode marinar ela por 30 minutos, 40 minutos ou não, fazer direto como eu vou fazer aqui. O meu jeito é um pouquinho mais prático, um pouquinho mais fácil. Panela aquecida, a primeira coisa que a gente vai fazer é dourar essa costelinha. A gente quer deixar ela bem douradinha, daí a gente tira e daí começa a preparação. Então, olha lá, um fio de azeite. Lembre que a costelinha também tem um pouco de gordura, tá? E eu vou colocar a costelinha, eu vou colocar tudo. Eu tenho um quilo e meio de costelinha aqui. E eu já separei ela aqui, deixa eu te mostrar. Eu já deixei ela separadinha aqui, ó. Os pedacinhos aqui, ó. Então, todos os pedaços já estão separados, ó. O ossinho dela tá ali no meio, tá vendo? E a carne ali em volta. Então, eu já deixei todos eles separadinhos. Olha lá, ó. Escuta o barulho. Aê! E agora a gente coloca os pedaços de costelinha lá dentro e vamos deixar dourar. Claro que você já me segue aqui. Se não segue, pelo amor de Deus, já se inscreve no canal aqui embaixo. Mas uma das coisas importantes é a gente criar as camadas de sabor. E aí, ó, entra aquela pitada de sal, porque a gente tem que temperar essa costelinha e esse tempero entrar dentro da costelinha. Se quiser colocar mais um pouquinho de azeite, pode pôr. Tem problema. Essa gordura depois vai sobrar um pouquinho e a gente consegue até tirar. Agora deixa ela ir dourando e a gente vai mexendo. Isso vai durar mais ou menos uns 10 minutos. Então, ó, eu tenho aqui uma colher e eu vou deixar dourada. E assim que doura eu dou uma virada, doura eu dou uma virada. E assim a gente vai fazendo por aqui. Então segura aí que aqui vai passar super rapidinho. Pronto! Não é pra ficar bem douradão, mas, ó, ele já começa a pegar uma cor. Já começa a ficar bonito. E o mais importante, aquele fundinho ali, ó, tá vendo? É esse fundo de panela que também é importante pra nossa preparação. Então, ó, doura aqui mais uns 2 minutos e tá pronto pra gente continuar a receita. Alguns momentos depois... Bom, então vamos lá. Tá pronto por aqui. Agora a gente vai tirar essas costelinhas daqui. Eu vou dar uma baixadinha no fogo só pra não queimar enquanto eu vou tirando. Mas, olha lá, ó, é assim que a gente quer que fique, ó. Olha que bonito, ó. Nossa! E aquele fundinho de panela, que é mais que especial, pra gente poder... Aê! Pra gente poder continuar a receita. Pronto! Costela separada. Agora, nesse fundo de panela, a gente vai colocar aqui um pouco de alho. E aqui eu coloco mais ou menos uns 3 dentes de alho. Meu alho já tá picado, tudo direitinho, pra ficar mais fácil da gente conseguir preparar. Aê! Deixa esse alho dar uma ligeira dourada, mas é bem leve mesmo, porque ele vai dar sabor. E eu já vou colocar aqui, ó. Eu tenho uma cebola grande ou duas cebolas pequenas. E pode picá-la mais ou menos, não precisa ser não tão pequena, nem tão grande. Vai cebola. E a gente vai colocar aqui também meio pimentão vermelho, para refogar junto. Meio pimentão também em cubos médios, nem tão grandes, nem tão pequenos. Aí. Pequeno pra mim é aquele cubo que a gente usa pra fazer vinagrete, tá? E aqui eu tenho um talo de salsão, também vai dar sabor pro nosso preparo. Aí. Isso tudo agora vai ajudar a liberar aqui esse grudadinho que ficou no fundo ali, dar sabor e fazer com que a gente refogue pra ele pegar um pouquinho mais de sabor pra hora que a gente voltar com as costelinhas pra cá. E olha lá, ó. Começa a grudar de novo, ó. Começa a pegar no fundo ali de novo. Aí a gente já pode continuar. Ah, é. E aqui a continuação é assim, bem simples. Duas colheres de sopa, bem cheias de extrato de tomate, que vai dar cor e sabor. Vamos colocar também aqui, ó. Um pouquinho, uma colher de sopa de colorau. Também importante pra nossa receita, porque vai dar cor. Uma colher de sobremesa de cominho, que com a carne de porco funciona super bem. Uma colher de chá, se você quiser, de calabresa. Eu gosto, eu gosto do apimentadinho, acho que é legal. Três folhas de louro, que a gente tem aqui, ó. Três folhinhas limpinhas, bonitinhas. E aí a gente já dá uma mexida pra dar uma refogada. Essas refogadas no extrato, tudo isso, são importantes pra trabalhar o sabor. Não joga tudo na panela e cozinha tudo junto, não. Faz assim, ó. Passo a passo, pouco a pouco, devagar, que isso faz a diferença. Deu aquela pegadinha no fundo. Aí agora a gente volta as costelinhas lá pra dentro. Com o líquido que tem junto. Eu tenho aqui três tomates sem a semente. E também vou colocar... Ah, vamos colocar tudo. Cinquenta ml de shoyu. E aqui tem um segredo, até deixei fora aqui, ó. Meia lata, não precisa de uma lata inteira. Meia lata de cerveja. Eu tô usando a cerveja normal, a que você tiver em casa. Mas, Guilherme, o que eu faço com a outra meia lata? Ué, bebe ou dá pra alguém beber, se você não gostar de beber cerveja. Já comenta aqui pra mim se você gosta de uma cervejinha ou não. Ai, deixa eu mexer aqui com cuidado pra não me espirrar tudo aqui, ó. Mas se você gosta de cerveja ou não, comenta aqui pra mim. Pra eu poder saber também. Por que que eu quero saber? Porque eu gosto de uma cervejinha. Eu tô tomando a outra metade da lata aqui, enquanto eu tô gravando. Então, a gente de repente se identifica por aí, né? Olha lá, ó. Tudo por aqui. Eu vou colocar mais uma pitadinha de sal. De leve, toma cuidado com o sal por aqui. A gente mexe por último, a última vez. Aí. Não precisa pôr mais líquido, porque esse líquido que tá aqui é suficiente. E eu vou te ensinar um macete por que que eu deixo o fogo baixo. Peraí. Vamos tampar ela. Agarrou a panela. Tudo certo. Aê. E deixa eu te ensinar uma coisa. A partir do momento, eu já ensinei isso em outro vídeo aqui, falando de panela de pressão. Mas eu vou te falar aqui. A partir do momento em que começa a sair vapor por aqui, começa a sair a pressão, você baixa o teu fogo, ou diminui. No meu caso, é um fogão de indução. Você diminui a potência dele. Pra que ele fique só assim, ó. Bem mansinho. Por quê? Isso faz com que não seque o líquido lá dentro. Se você fizer essa receita que eu tô fazendo, com pouco líquido, e deixar ele fervendo abundantemente, isso vai fazer com que seque e grude lá dentro. Então você vai perder tua receita inteira. Então toma cuidado, deixa o fogo baixinho. Pegou pressão, daí você baixa ele no mínimo necessário pra que ele continue. Sempre tem que sair um vaporzinho por aqui. Mas é importante que a gente deixe o fogo médio pra baixo, ou bem baixo. Que a gente vai controlar e deixar isso aqui funcionar super bem. E agora o tempo de cozimento é o seguinte. Pegou pressão, o primeiro que você vê ali, conta no relógio, bota lá no celular. Quinze minutos. Depois de quinze minutos, desliga o fogo e deixa a pressão sair naturalmente. Depois que ela sair, nós estamos com o preparo quase pronto. Tem mais um detalhe pra eu te ensinar ainda, depois que a gente abrir a panela. E pronto, olha aí ó. Ficou pronto, eu já abri pra ver se a textura tava certa, se tava tudo em ordem. E hummm... Essa costelinha ficou espetacular. Agora, você tá vendo esse fundo, essa... Olha aqui ó. Hummm... Olha, olha, olha que tá desmanchando. Olha aqui, olha aqui. Olha. Hummm... Deixa eu experimentar, peraí, peraí. Hummm... Sério? Tá muito bom. Só que tem uma coisa que eu tenho que te contar. Se você quiser aproveitar, por exemplo, esse molhinho e reduzir ele pra deixar ele mais concentrado, dá pra deixar. Eu, particularmente, gosto desse molho pra daí você colocar junto com um arroz, uma polenta, alguma outra coisa assim. Agora, deixa eu te mostrar como essa carne tá desfiando. Deixa eu tirar aqui pro lado. Aí. E pegar um garfo pra eu te mostrar como essa carne tá desfiando linda, maravilhosa. Pronto. Olha lá, ó. Vamos pegar aqui. Hummm... Essa aqui, ó. Deixa eu tirar ela daqui de baixo, que daí eu te mostro aqui, ó. Vamos ver. Dá pra ver? Fechou. Jana, fecha bem aqui, ó, pra ver. Como ela desfia. Olha aqui. Hummm... Gente, essa carninha, olha, não precisa usar nem a faca. Olha aqui, ó. Olha aqui. Hummm... É muito bom. Hummm... É delicioso. Sério. Essa carninha suína, eu tenho certeza que você vai adorar fazer no final de semana pra família, ó. É um espetáculo. E faz tudo que eu te passei. Até o apimentadinho da pimenta calabresa que a gente colocou, tá no ponto. E assim, 15 minutos é o suficiente pra ela ficar do jeito que tá aqui. Se você quiser ela mais desfiando ainda, deixa um pouco mais. Mas eu acho que não é necessário. E como eu falei, tem esse molhinho aqui, ó, no fundo, que se você quiser reduzir pra transformar isso aqui num molho mais denso, dá pra fazer. Mas eu deixaria do jeito que tá. Porque você pode fazer uma polenta, você pode fazer um arroz, você pode fazer qualquer coisa pra acompanhar ele. Até uma farofa vai acompanhar super bem. Nossa, eu já pensei numa farofa crocante aqui, ó. De farinha de mandioca, de farinha de milho. Hummm... Água na boca. Que delícia. Então aproveita, faz essa receita em casa, que eu tenho certeza que você vai adorar. E se você gostou, aqui embaixo tem um canal, que é o nosso canal no Telegram, pra você poder continuar tendo mais informações sobre gastronomia. Porque lá tem conteúdos exclusivos. Segunda coisa, eu te peço que se você puder, aqui embaixo tem um botão que é o Valeu. No Valeu, você pode doar algum valor pro canal, pra eu comprar ingredientes, pagar manutenção do estúdio, edição, tudo isso, pra poder fazer vídeo pra você. Terceira coisa, e essa você não pode escapar. Deixa o teu like por aqui. Se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa as notificações pra você não perder quando sai vídeo novo. Aqui em volta tem alguns outros vídeos aparecendo pra que você continue aprendendo mais sobre gastronomia e cozinhando cada vez mais e melhor. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Bom apetite e vai cozinhar!